Salve, salve povo do bem! Beleza? Celso Fará do Canil, Debulho Fará Galera, voltei! Mais um vídeo é pra vocês Antes de qualquer coisa, pra vocês que estão chegando agora Já se inscreve aí no canal, deixa aquele like, bule aí Pra fortalecer Se não gostar do vídeo também, deixa o dislike Que também ele causa importância pra gente Mas saber o termômetro, se a galera tá curtindo ou não Eeeh, moleque! Eu tô com um malo aqui que eu já já falo dele Pra vocês o que que tá acontecendo Bom, no vídeo de hoje Fazer igual o He-Man Na história de hoje Eu fiz um apanhado aqui com o Nátio E com o Cabib Nurmagomedov Pra comprovar temperamentos de dois machos Só dois machos soltos Pera aí filho, você é 220 assim mesmo ou tá de brincadeira? Com dois machos soltos Sem adição de fêmea Fiz só eles É... sozinhos Pra mostrar o temperamento desses machos, tá? E algo que é muito importante Que chama-se movimentação Eu tenho visto muitos, mas muitos Diversos, Micros, Pocket, Standard também Pit Monster Diversos cães Que eles não têm uma movimentação bacana Uma linha de dorso legal Principalmente uma traseira muito travada Que consequentemente No futuro pode trazer casos de displasia Como eu sei que nem todo mundo Tem a chapa de displasia Eu me preocupei em fazer esse vídeo Pra mostrar Como são cães saudáveis Caminhando, correndo Pra vocês começarem a ter Fazer um diagnóstico aí Do que vocês têm visto aí na internet Rede social Aparece muito cachorro bonito Ai... Tirando uma onda... Pera aí que erro Tirando uma onda Mas esses cães eles não têm vídeo Eles não têm vídeo correndo Eles não têm vídeo caminhando Eles não têm nada Só em foto Pô Fará Então o que você está fazendo é uma crítica? Não, é uma ideia Para que todos nós possamos Nos preocuparmos mais com isso Que é o bem-estar animal Cachorro que ele não consegue correr Que ele não consegue se movimentar Ele está sofrendo Ele não tem bem-estar animal E hoje as leis Se tornaram mais rígidas Então a gente precisa começar A ter cuidado com isso Que até mesmo A cruza de cães Que não têm bem-estar animal Pode te trazer Problemas futuros aí Com as novas leis dos maus-tratos Se você entende Que um macho Ele não tem Uma boa Uma boa Movimentação Um bem-estar Aí você pega uma fêmea Que também não tem esse bem-estar Você vai cruzar esses dois indivíduos Porque os filhos dele Consequentemente Peraí filho Peraí filho Você não está sem graça não Todo mundo te vendo Você fazendo isso Gente Mas eu vou te tirar do ar Aqui ó Pronto Pronto Vai ficar só assim agora Eu e 220 volts Se a galera souber Quem é você Você desse jeito Ninguém vai vir participar É do sorteio contigo Peraí rapaz Pai mandou parar Tá me olhando Deu medinho Deu medinho O rabo até parou Pode acabar de falar Otário Então temos que se preocupar muito Com esse bem-estar Desses animais Nós que fazemos eles nascer Nós somos responsáveis sim Por eles Não adianta depois tirar A responsabilidade De dizer Ah mas eu já vendi Já está com o cliente lá Não quero mais saber não Enquanto esses cães aqui Esse aqui por exemplo De viver É responsabilidade minha Quando você bota eles no mundo É como se você fosse o pai Ou a mãe Você tem responsabilidade sim Com seus filhos Até que a morte os separe Então Vamos vigiar aí As coisas que estamos fazendo E eu desafio A galera que tem criação aí É Me ajudar A mostrar que os cães de vocês Também tem Bem-estar Vamos fazer vídeo Desses cachorrinhos aí Dos micros Dos pockets Dos famosos Agora eu acabei de postar um vídeo Do Mini Dante Do Manny Man Lá do Pilone Correndo Brincando Os cães saudáveis Sabe Lá no Canil Starhead A mandar aproveitar Mais um abraço Para o Rogério Pilone Do Canil Starhead Para o Ronaldo Baciello Do Canil SBF de São Paulo Que são os meus ídolos Os meus professores Então eu digo para vocês assim Eu estou desafiando De forma desrespeitosa Então vamos mudar Esse desafio Para convite Eu convido A todos os criadores Que tem seus cães Que se movimentam E tem bem-estar animal Fazer vídeo deles E postar Nas suas redes sociais Para que as pessoas veem Que esses cães Eles tem uma vida saudável Que nós estamos em guerra E essa é uma realidade Provar que esses cães Tem boa vida Bom Eu vou deixar tocar A vinheta E depois da vinheta Eu vou falar Quem é esse cara aqui O que ele está fazendo Aqui no meu colo Vocês fiquem atentos Esse vídeo aí Que vocês vão ficar Malucos Galera Voltei Olha quem está aqui agora O Perto Baixão Deu confiança Para ele E já era Arrumei a posição aqui Que ele vai sentar Para trocar ideia Com vocês Muito importante Bom Como todos já sabem Eu há tempos atrás Havia prometido Que quando eu chegasse A 20 mil inscritos No meu canal Eu iria dar um presente Para vocês E o presente O presente O presente Se vocês me entendem Está aqui Então eu vou fazer Uma gincana Nessa gincana Eu vou filmar Ou um sinho de pelúcia Ou uma bola de basquete Ou um tênis Ou uma camisa Do canil Vocês fiquem atentos Não vão ser Bizonhos E bizonhas Nem lerdos e lerdas Por favor De chegar no vídeo E perguntar Esse é o filhotinho Do sorteio Que vocês vão prejudicar O vídeo Porque não pode Sortear animais Vida Não pode Porque os protetores Os animais Vão Vapo no neguinho Então fiquem atentos Pelo amor de Deus Se são lerdo Não participem Então Bom E Esse Cachorro Aqui da camisa Filhotinho Está aqui na camisa Vocês estão vendo Essa camisa Aqui Vai ser Sorteada Aqui no canal Do Youtube Para onde Vocês estão assistindo Essa camisa Aqui E Eu vou Daqui a dois vídeos Que eu vou tentar Botar os vídeos Atrasados Que eu tinha Vou soltar esse vídeo Com a gincana Tá E o vídeo Vai se chamar Gincana Dos 20k Tá bom Assim filha Vocês ajudam a lembrar Tá O nome do vídeo Para vocês já marcarem isso Gincana Dos 20k Então vocês já sabem Que nesse vídeo Eu vou estar falando As regras Dessa brincadeira Uma das regras É vocês irem no Instagram E participar lá Do Instagram Do Debuli Fará E do assessoria Do Fará Eu vou falar todas as regras Depois detalhadamente Vai ser um vídeo chato Que não vai ter cachorro Vai ser só eu falando Explicando as regras Mas se quiserem participar É o momento de vocês E vai ser no comentário Daquele Daquele vídeo Que é o que vocês vão Estar participando Tá bom Vai ter todas as regras E no dia do sorteio Quando a gente fizer o sorteio A gente vai falar Qual dessas regras Não tem tanta valia Tá Passa despercebido Mas só vou falar isso No dia do sorteio Tá então galera Ainda estão ligados Na camisa Que eu vou sortear Do Debuli Fará Pra vocês Tá bom Então vai seguir agora o vídeo É Do Nath E do Cabib Nurmagomedov Lembrando a todos vocês Que tanto o Nath Como o Cabib Nurmagomedov Todos os cães do meu canil Inclusive Esse bebê aqui É filho Olha aí Tá gordinho né Pesadinho Pesado Eles só se alimentam Com a ração Quatro Supremes Cachorros que tem Algum problema de pele Você vai usar A Quatri Dermato Cachorros Filhotes Até 12 meses Você vai usar A Quatri Supreme Filhotes Aí você vai ver Se é raças pequenas Raças grandes E raças médias E cães adultos Após 12 meses Você só vai usar Quatri adultos Cadelas gestantes Fará Que tá amamentando Ração Quatri adultos Não precisa mudar Para de filhotes Porque de adultos Tem todas as proteínas Necessárias Que essas cadelas Tanto gestantes Como amamentando Necessitam Não precisam inventar Nada Pra não aumentar O nível de proteína No organismo delas E de repente Causar síndrome Do leite tóxico Então Ração Quatri Supreme A medida Exata Para o teu canil Tá bom? Ó galera Já deu recadinho A Quatri Pra vocês Tava todo mundo Perguntando Que ração uso Que ração uso Eu canso de falar Mas eu vim falar de novo Ó Calda completa Lindo Como todos já sabem Não existe mais Concectomia Na La Casa dos Tri Os cães Não cortam mais Orelha Bem abertamente Pra vocês Tá bom? Então O cachorrinho Vai ser Cedido Por uma família De vocês Com a orelha Íntegra Infelizmente Essa é a lei E lei foi feita Pra se cumprir Tá bom? Vem agora aí O Nátio E o Cabine E o Cabine Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma